Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual bandeira você mais gosta. Elo, Visa, Mastercard, América Express, qual você mais curte? É sobre esse assunto que iremos fazer aqui no canal hoje. Gente, separei aqui quatro bandeiras as melhores do Brasil, Visa, Mastercard, América Express e Elo e falar um pouquinho de cada uma. Qual das quatro bandeiras é a melhor? Tem isso? Será que uma sobrepõe a outra? O benefício América Express é diferente da Elo? Elo é diferente da Visa? Visa é diferente da Master? Pois é, nós estamos diante de vários cartões aqui na nossa mesa, mas eu estou aqui apenas ilustrando com esses cartões a bandeira Visa, Mastercard, Elo e América Express. Então, os cartões aqui em cima são apenas para ilustrar a marca, o nome da empresa, no caso Visa, Master, Elo e América Express. No entanto, eu vou falar aqui com vocês de modo geral, referente a cada cartão pela bandeira. Como vocês sabem, a bandeira América Express no Brasil, hoje é controlada pelo Bradesco e pelo Santander. No entanto, nós já chegamos a ter vários tipos de cartões América Express no início, quando o Bradesco fez o contrato com o América Express. Hoje, os cartões mais comuns da América Express no Brasil é o América Express Ring Card, o América Express Gold Card e o América Express The Platinum Card. Esses cartões são considerados cartões sem limite pré-estabelecidos, ou seja, é como se não tivesse um limite neste cartão. No entanto, existem um limite sim escondido ali e você pode descobrir através da pontuação, você pega o valor do saque e multiplica por 2.5, geralmente, esse será o valor que você tem de compra. No entanto, existem clientes com cartões América Express sem limite pré-estabelecido que podem comprar muito mais que isso. Então, não se apegue apenas a essa conversão que eu acabei de falar para vocês. Existem milhares de clientes que têm cartões América Express que passam muito mais que a conversão de 2.5. Eles usam aí também, por exemplo, o comportamento do cliente de gastos mensais e assim eleva-se o limite deste cartão. Leandro, desses cartões América Express, Green Gold e The Platinum Card, qual é a diferença? A diferença está voltada pela pontuação e pelos benefícios do cartão pela bandeira, além de benefícios pelo banco. No caso, o América Express The Platinum Card pontua 2.2 pontos que nunca expiram junto ao programa Membership Rewards e vai para a Livelo e tem anuidade. No entanto, o Bradesco tem uma campanha aí do América Express The Platinum Card, entre outros mais que eles têm, que estão com a isenção vitalícia, contratando nas agências, pelos consultores ou pelo próprio site. E desses três cartões do América Express, qual que é o melhor? Começando pelo Green, depois pelo Gold e depois o The Platinum Card. Teve uma época que o Green pontuava 1 ponto, o Gold 1.5 e o The Platinum Card 2.2. No entanto, o Bradesco colocou os mesmos pontos para o Green e para o The Platinum Card. Lembrando que qualquer cliente do Bradesco pode contratar o cartão Green, Gold e The Platinum Card, independente do segmento da agência. Então, se ele é um cliente de varejo, ele pode. Se ele é um cliente exclusivo, pode. Se é um cliente Prime, ele pode. E se ele não for cliente, pode também. Logicamente que quanto maior é o nível do cartão, mais forte ele é em benefícios com pontuação também. Então, no caso, o The Platinum Card seria o melhor das três bandeiras América Express no Brasil pelo Bradesco. Já pelo Santander, você tem condições de contratar o Gold Card, o The Platinum Card e o Centurion Card. Porém, no Santander, os clientes Gold e The Platinum Card podem ser contratados para correntistas e não correntistas. No entanto, nesse começo de lançamento do cartão, somente para correntistas até então. A pontuação do Gold e do Santander é 1.2 e o The Platinum Card é 2.2, pontos que nunca inspiram o Membership e Reroads para o programa Esfera do Santander. Já o Centurion, que é o cartão preto, um dos maiores cartões do mundo, está nas mãos do Santander, ainda não foi divulgado regras para contratar esse cartão, tampouco os benefícios do cartão ainda. No entanto, sabemos que quem contratar esse cartão terá aí um pontos bônus, receberá 300 mil pontos Esfera Santander Membership Rewards, e a anuidade do cartão Centurion preto é de 10 mil reais, se tornando a maior anuidade de um cartão de crédito no país. Já o cartão do Santander e do The Platinum Card, ele vem com dois acessos junto à sala VIP do Private Pass, um diferencial do cartão América Express Santander. E a pontuação do Gold Santander é 1.2, também maior que a do Bradesco, que é 1 ponto. Então, o América Express seria praticamente isso aqui no Brasil. Tanto os cartões América Express, Green Gold, The Platinum Card, Bradesco, Gold Card, The Platinum Card e Centurion Card, os cartões são sem limite pré-estabelecidos, conforme já disse para vocês aqui, tá certo? Já a bandeira Elo, eles trabalham com vários tipos de cartões, começando pelo cartão básico, o cartão internacional, o cartão mais, o cartão grafite, o cartão Nankin e o cartão Diners Club. Esses são os cartões Elo, sendo que o cartão básico, o cartão internacional, o cartão mais, são para públicos voltados para baixa renda. Já o Elo Grafite, o Nankin e o Diners, são para o público média e alta renda. Qual a diferença, Leandro, desses cartões? A pontuação dos cartões, a anuidade do cartão e os benefícios. Como, por exemplo, se você é um cliente da versão Elo+, Elo Grafite, Elo Nankin e Elo Diners, você tem aí benefícios junto ao Elo Flex, onde você pode trocar e inserir os benefícios do seu cartão da forma que você achar interessante para o seu dia a dia. Como, por exemplo, se eu quiser trocar os benefícios do Elo Nankin como chip de viagem, tiro ele e colocar, por exemplo, uma garantia estendida, eu posso fazer. Se eu quiser colocar serviços como residência básico, serviços para o lar, eu posso fazer. Eu posso colocar serviços de pet inserindo no meu cartão Elo Flex. Eu posso fazer também. Ou seja, cada cartão, mais Grafite, Nankin e Diners, carrega uma quantidade de benefícios para você trocar junto a Elo Flex, um dos melhores cartões hoje do país. Lembrando que os cartões Elo, o Diners e o Nankin, você tem direito ao chip de viagem. É um diferencial do cartão. Você vai viajar? Pode ter o chip de viagem, fazer ligações, usar a internet de graça com o chip que a Elo manda para você. Transfer urbano é um diferencial do cartão Diners Club também. Você pode sair da sua casa para o aeroporto, do aeroporto, para o hotel, com o transfer urbano que a Elo tem para você. Serviços de assistência em viagem, serviços para uso nacional, o cartão Elo tem também. Leandro, qual que é o melhor cartão então? O Diners Club. O cartão Diners Club, pela bandeira Elo, você pode contratar ele pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil ou pelo Bradesco. Exatamente assim. Os três bancos que controlam a bandeira, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil, carrega hoje um dos melhores cartões do banco, Elo Diners Club. O cartão preto da Elo. O cartão mais é como se fosse um cartão gold para confrontar o Visa e Mastercard e o America Express Gold. O cartão grafite é como se fosse um cartão platinum, combater o cartão Visa Platinum e o Mastercard Platinum. O Nankin ou o Diners, esses dois são os cartões Black da Elo. E aí ele confronta o Mastercard Black e o Visa Infinity e o America Express de Platinum Car. Leandro, qual desses cartões é o melhor? O Elo Diners Club te dá acesso ilimitado à sala VIP do programa Lounge Key, tanto para você quanto para os seus adicionais. Já o cartão Nankin, ele também te dá acessos mais limitados à sala VIP do Lounge Key. Já o cartão Elo Grafite, ele te dá apenas acesso à Elo Advantage com 50% de desconto ou pagando através do Lounge Key. Já o cartão mais, o nacional e o básico, ele não te dá nenhum acesso ao Lounge Key. Portanto, o melhor cartão da Elo é o Diners Club e o Nankin. E por ordem, nós teríamos o Diners Club, o Nankin, o Grafite, o mais, o internacional e o básico. Já a bandeira Visa no Brasil, nós temos aí a versão Classic Visa Internacional, o cartão Visa Gold Internacional, o cartão Visa Platinum Internacional, o Visa Signature, atualmente emitido somente pelo Itaú e o Visa Infinity emitido por vários bancos no país. A bandeira Visa é uma das bandeiras mais fortes do país hoje e do mundo. Aceito praticamente em qualquer estabelecimento que aceita cartão de crédito, dificilmente um estabelecimento não aceitaria a Visa. Visa, ele tem aí uma força muito grande pelos bancos no país. Hoje, os bancos emitem o cartão Visa Infinity de metal. São vários bancos emitindo a bandeira Visa Infinity através da versão metal. O primeiro banco a trazer um cartão de metal para o país foi o Bradesco, trazendo aí o Visa Infinity a Eterno de Metal. Em seguida, veio o Banco do Brasil Altos do BB. Logo depois, apareceu o Banco BRB de Brasília com o cartão Visa Infinity Ducks Metal. E também o cartão RAP Visa Infinity Metal também. Ou seja, esses são os segmentos que nós temos no país hoje pela bandeira Visa, sendo uma das melhores bandeiras do mundo. Já a bandeira Visa é emitida praticamente por todos os grandes bancos, como Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRB, Banco, Banrisul, entre outros grandes bancos. Já as fintechs também emitem esse cartão. Por exemplo, o Trig também emite o Visa na versão Gold. São vários cartões personagens que você pode contratar e colecionar junto ao Trig. Financeira Omni. A Porto Seguro também emite cartões Visa, até a versão Visa Infinity. Os benefícios da bandeira Visa mais importantes são a garantia estendida, tratado de cheirinho, seguro médico, digital doctor, entre outros mais que a Visa tem no país. A bandeira Visa tem a pontuação aí, dependendo do emissor do cartão, entrada em cinemas grátis, teatros, dependendo logicamente do seu emissor. Tem cartões que tem anuidade, tem cartões que não tem anuidade. Mas a Visa é um cartão que muitos brasileiros adoram. A bandeira Visa também trabalha com as corretoras, na XP, emite o Visa Infinity. A modalmais também trabalha com a Visa, Visa Infinity, Visa Platinum. Já a bandeira Mastercard tem aí suas fintechs e bancos. Carro forte, hein? É! Se você pegar aí a fintech, a maior fintech do país hoje, Nubank, com mais de 42 milhões de clientes, bandeira Mastercard. Gold, Platinum e, pela primeira vez no Brasil, a bandeira Mastercard Black de metal. Sabe quem que trouxe para o Brasil? Nubank. Exatamente assim. Nubank trabalha com as três versões melhores da bandeira Mastercard. Gold, Platinum e Black. Já os grandes bancos e fintechs também trabalham com o cartão Mastercard. Sendo Itaú, Bradesco, Santander, Banco Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, BRB. Esses grandes bancos trabalham com a bandeira Mastercard também. Fintechs, como, por exemplo, Nubank, Banco Inter, C6 Bank, também trabalham com Mastercard. O Nubank trabalha com as três versões que eu acabei de falar. O Banco Inter trabalha com a versão Gold, Platinum e também Mastercard Black. O C6 Bank, diferente do Inter e diferente do Nubank, trabalha com a bandeira Mastercard Standard Internacional e a versão Mastercard Black. Os benefícios da Mastercard Black, os principais benefícios, são os serviços que a Mastercard Black tem no país, além da pontuação dos cartões, que pode variar entre zero ponto, até mesmo chegar a sete pontos por dólar gasto internacional, no caso, a Mastercard Black da Latam Pass, que pode ser trocado por pontos, através de cada dólar gasto no exterior, sete pontos e nacional, cinco pontos. Também muito forte no país, Cashback. A bandeira Mastercard Black também trabalha com Cashback, principalmente os bancos que gostam de Cashback. Nubank Black, Cashback, Inter, nas três versões dos cartões, C6 Bank, pontos e Cashback. Porto Seguro trabalha também com Mastercard, até a versão Black, também com pontos ou Cashback. Ou seja, as bandeiras no Brasil, elas são muito fortes. Além disso, a Mastercard tem sua sala VIP exclusiva no país, em Guarulhos, Terminal 3, Mastercard Sala VIP da Mastercard Black. Clientes da versão Black tem acesso de graça no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, na Sala VIP 1, a mais importante da Sala VIP da Mastercard Black, e a Sala VIP Express. As duas salas, o cliente da Mastercard Black tem acesso através do uso do cartão de crédito, a Mastercard Black. Basta apresentar o cartão, o titular do cartão e os adicionais que entram grátis. Por convidados, são três convidados por cartão, no entanto, os convidados pagam R$ 130 por acesso. E qual dessas quatro bandeiras é a melhor? As quatro bandeiras são muito boas. No entanto, você tem que escolher aquela que você vê que mais combina com o seu dia a dia. Se você quer Cashback, veja qual é o cartão que te posiciona mais sobre Cashback. Se você gosta de pontos, para juntar pontos, pontos, bônus e milhas, então escolha aquele cartão que te dá mais pontos através de uso consciente do cartão de crédito. Se é um cartão que me dá sete pontos, se é um cartão que me dá cinco pontos, se é um cartão que me dá um por um através de real gasto, então você escolhe aquele que mais combina com o seu perfil no dia a dia. Se você é um cliente que viaja bastante no Brasil, fora do Brasil, e precisa usar Sala VIP, precisa de um cartão, então, voltado para esse perfil. Se você é um cliente que não viaja nada, não gosta de comprar produtos, não gosta de trocar produtos através de pontos e milhas, então o seu perfil é Cashback. Leandro, eu gosto daquele cartão que me dá chip de viagem, transfer urbano, bandeira Elo. Leandro, eu adoro viajar para os Estados Unidos, sempre tem uma Sala Centurion por lá, América Express. Então, cada cartão tem um perfil. Leandro, eu adoro Elo Flex, eu adoro o serviço que a Elo me dá para mudar os benefícios do cartão. Elo Flex. Então, Elo+, Graffiti, Nankin e Diners. Então, você escolhe aquele que mais combina com você. Eu espero, então, que você tenha gostado dessa apresentação que eu fiz para vocês das quatro bandeiras mais fortes do país. Visa, Master, Elo e América Express. Aqui no canal, cartões de crédito e alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então? José Gomes Rodrigo, um grande abraço. Marcelo da Silva, um grande abraço. André Américo, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.